Próximo partido, vereador Márcios, do PPS. Sra. Presidenta, vereadora Aida Mar, em exercício, Sra. Vereadora Neuza, Srs. Vereadores, o público se faz presente. No horário do partido, gostaria de tecer alguns comentários, mas primeiramente gostaria que o Marcos passasse o convite da reunião que teremos agora, quarta-feira, dois períodos, às 16h e 19h, com os motociclistas. Quando puder, isto. Então, aqui está o convite, está no meu blog, está no meu Orkut, quem não me adicionou ainda, por favor, sinta-se à vontade, para que a gente possa estar se comunicando e interagindo ainda mais. Então, essa reunião discutirá políticas públicas de segurança da moto e do motociclista. Duas pautas importantes, dois bens tutelados, que é o patrimônio e principalmente a vida. Então, quais são as políticas públicas necessárias para que a gente possa estar avançando nessa classe, nesse setor que hoje é pujante? Hoje, praticamente, cada um, presidente Aida, terá uma moto. As estimativas que hoje já existem mais celulares do que habitantes. Então, a questão da moto também será uma realidade nesse sentido. Então, o que o Poder Público Municipal está fazendo? Qual é a ação da Câmara dos Vereadores que está buscando contribuir? Então, nesse dia, será muito importante. Quero convidar todos que estão participando junto conosco, está assistindo a TV Câmara, acompanhando pela internet, convide seus amigos. Venham participar junto conosco, para que a gente possa estar tendo nessa primeira reunião, algumas linhas, algumas metas, para que a gente possa estar cobrando o Executivo. Para que ele venha cumprir também o fio do bigode empenhado nessa casa. Para que ele venha cumprir o fio do bigode, no qual ele colocou 50 mil reais para cada vereador. E este vereador disponibilizou 4 mil reais para mil argolas fixas no chão de cada estacionamento. E isso vai trazer um pouquinho mais de segurança, porque ele jovem, que sai dali, deixa sua moto, vai no trabalho, vai na faculdade, fica muitas horas, vereador Aida, presidenta. Fica ali pensando se sua moto vai estar ali ou não vai estar. Muitas vezes ele sai da sala de aula para poder verificar se sua moto continua ali. Então, são questões como essa que o Poder Executivo, quando empenha a sua palavra, tem que cumprir. Quando teve a questão da arrecadação do IPTU, ele comentou que seria sim a pós-arrecadação do IPTU. Já passa hoje o oitavo mês e até agora nada. Então, nessa reunião, nós estaremos apresentando e cobrando como classe, como unidos, nessa questão importante. Agora, pode voltar para mim, por favor. Aqui, estou convidando também para o dia 12, uma audiência pública muito importante. Uma audiência pública no qual vai tratar sobre as questões da retificação do rio Cará e da construção do túnel de captação de águas pluviais na Rio Grande do Norte, no bairro São Cristóvão. Que terão como objetivo minimizar ou acabar com as enchentes nos bairros Sagrado Coração de Jesus, bairro São Cristóvão, mediações do centro, habitação, caça e tiro. Nessa ocasião, os secretários estarão à disposição dos moradores para que possam apresentar as suas indagações, questionamentos e anseios dessas comunidades. Como, por exemplo, se aquela região específica será beneficiada, além de cobrar para que as obras não sejam intermináveis. Comece a retificação do rio Cará, não fique interminável. Que conclua, que pavimente, que venha fazer o que tem que ser feito de fato. Não esperar toda a obra, toda a canalização para que venha fazer a pavimentação, que venha colocar de novo o paralepípedo. Não ocorra, como aconteceu, uma situação trágica. Uma situação que levou o povo lá do bairro Habitação, que levou o povo do Sagrado Coração de Jesus a um desgaste desnecessário. Por quê? Porque pagam os seus impostos e devem, assim na sua grandeza, devem ser respeitados. Então, dessa maneira, e para que dessa forma não ocorra esse caos que eu comentei, a gente está buscando essa reunião, para que venha o povo discutir se vai ser feito, não vai ser feito, quando vai ser. A gente quer também parabenizar o Executivo pela sua grandeza, pela sua liderança de captação de recursos, porque esta é uma obra audaciosa, uma grande obra que vai beneficiar não apenas a região, mas toda a cidade. Porque quando você tem alagamentos, quando você tem enchentes, o que acontece? A defesa civil tem que estar atuando, e lá vai gasto, não é verdade? Muitas vezes o município tem que injetar dinheiro na compra de colchões, na compra de alimentos, na compra de material de limpeza, para que venha reduzir o caos ali generalizado. Então, a vossa participação é muito importante, você que está nos assistindo, será imprescindível, em especial os moradores dessas áreas que são atingidas. Além de aproveitar o espaço em sejo, de agradecer ao Executivo Municipal pelo empenho da captação de recursos, mas também que possamos ter o comprometimento do mesmo, no sentido de minimizar os danos e os transtornos desencadeados pela respectiva obra. Quando será a nossa audiência pública, senhoras e senhores vereadores, e o público que está nos assistindo? Dia 12 de 8, quinta-feira, aqui no Plenário Nereu Ramos, na Câmara de Vereadores, 19 horas. Vale lembrar que teremos dois ônibus disponíveis para que a comunidade venha nesta casa, Presidenta Aida, que nós sempre debatemos nas questões extra, sessões, para que venha participar junto conosco, porque a Câmara de Vereadores tem que estar mais ativa, tem que estar na comunidade, tem que estar discutindo com a base que elegeu, para saber os anseios. Não é trazer uma expectativa, que às vezes a obra não vai sair, não, mas buscar um respaldo, buscar que eles tenham uma base de sustentação, que este é o papel do vereador. Que essa é a Câmara, esse é o foro adequado. Então lá, o ônibus, primeiro ônibus, Escola Belisario Ramos, bairro São Cristóvão, inicia, chega o ônibus, 6h20, com saída 6h45, com 5 minutos de atraso. Então tem esse lápis temporal, vai estar um assessor meu lá esperando o povo, para que possa estar orientando como que vai ser, como que não vai ser e tal. E também o outro ônibus, lá na sede da Casa Comunitária do Bairro Habitação, para pegar aquela região, vai sair no mesmo horário. Então chega às 6h20, com saída 6h45, 5 minutos de atraso. Está aí o papel do Poder Legislativo. Trazer a comunidade, ver o que vai acontecer, como vai ser desempenhadas essas obras. Cargas d'água já estão trabalhando lá no Rio Caveiras. Então como fazer, como será desempenhada uma obra tão grande e tão magnífica, que vai reduzir, vai minimizar os gastos dessas comunidades. Mas nós queremos saber, por exemplo, aonde começa a obra da canalização, do túnel de canalização das águas fluviais, lá no bairro São Cristóvão. Aonde começa? Lá na região, onde vem toda a água canalizada da Dom Pedro, próximo ao trocamento da rua Acre com a Rio Grande do Norte, aquela região também vai ser beneficiada. E isso que nós queremos saber do Executivo. Vai estar aqui o secretário responsável, vai estar aqui para poder passar para nós, presidente Jean Vargas, o que um panorama. Nós queremos isso. Nós queremos saber um panorama, queremos que tenha responsabilidade, que as obras possam ser realizadas e com o passar. Terminou, por exemplo, imaginamos nós que terminou uma quadra, o túnel. Então já faça o quê? Já faça o paralelipípedo, já arruma. Não fica aquele barro, aquele caos, já passa a parte, vereador. Aquele caos que hoje para você ir no Caceitiro, ali no Clube Caceitiro, você está num rali. Eu me senti num rali Dakar. Por quê? Porque tem que desviar de um buraco aqui, tem que desviar do barro ali, tem que desviar daquela poça, entendeu? Às vezes você não consegue ali, você... Então nós temos que ter um cronograma. Agora, claro que tem que terminar as obras, mas conclua aquela parte. Vereador, com todo o respeito. Obrigado, vereador, pela parte. Vereador, eu estou um pouco preocupado com a V. Exª com relação à audiência. Vamos fazer uma audiência, a V. Exª está propondo uma audiência, diante de um projeto que já está pronto, que já foi discutido, e que, se não me engano, a ordem de serviço já está em nome da empresa. O intuito, exatamente, eu não consegui entender o intuito da reunião, porque você já está definido que a obra vai sair, vereador? O que está passando é o seguinte, já foi aberto o edital, a obra, já estão fazendo os estudos necessários para esse setor que vai estar sendo beneficiado. O que nós queremos saber da audiência pública é o quê? Como serão as obras, se em determinadas regiões vão ser beneficiadas ou não, se aquela região que não será beneficiada vai ser a posteriori, como vai ser essa questão da retificação. É isso que nós queremos saber apenas. Vereador, sinceramente, vou ser sincero com a V. Exª. Eu me parece um pouco oportunista, na realidade, a reunião. Me parece que estamos aí querendo agregar algum valor junto à obra que já está definida. Sinceramente, eu não vejo desta forma. Permita e desculpe a V. Exª, discordar de V. Exª. Eu acredito que é um problema já praticamente resolvido. E lhe afirmo mais, nos próximos dias a obra já vai começar, que, segundo me consta, a empresa já tem, inclusive, a ordem desse serviço para começar. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Com todo o respeito que eu tenho à V. Exª, oportunista, é nós não fazermos uma reunião para ter as metas adequadas e os cronogramas respeitados para que não ocorra o caos lá do bairro Sagrado Coração de Jesus, que estamos escutando. Que é o que não ocorra o caos lá do bairro Habitação, que virou uma bagunça pelo fato da questão da rede coletora de esgoto. Nós queremos as benfeitorias. Nós queremos que lá desavance, que dê o salto necessário para que o nosso povo venha a desfrutar de todas essas benesses. Agora, nós queremos também que o Poder Executivo respeite. Por quê? Porque está sendo feito um contrato com uma empresa. Essa empresa tem que ir iniciando. Como que vai ser? Essa empresa também vai fazer a pavimentação? Não vai? Isso que nós queremos saber. Agora, não fazer uma audiência dessa é ingressar num erro. É ingressar num erro. Para que não venha a ocorrer. A única coisa é essa, nós não queremos mais nada. A V. Exª é lá do bairro também, São Cristóvão. As obras vão passar na frente da sua casa. Mas o que nós temos que buscar é minimizar, reduzir os problemas que essa comunidade vai estar sofrendo. Por exemplo, perto da sua casa, temos uma lavação de carro com as obras vai criar um certo transtorno. Mas, se eu correr, terminou aquela quadra e já terminar a pavimentação, não vai criar um transtorno tão grande que se ficar mais tempo. Por quê? Porque quem quer lavar o carro, quer lavar o seu carro, deixa limpinho. Agora, você sai, já sai no rali? Você já sai no barro? Então, são questões que começam. Longe de mim, querer, vamos lá capitanear. Não, o poder público, por isso que eu estou colocando bem claro aqui no convite. Nós queremos agradecer ao Executivo pela sua liderança, pela sua competência de buscar capitanear esse recurso. Porque é uma obra, essa obra não é uma obra apenas de governo, mas é uma obra de Estado, pela necessidade que essas regiões, ora afetadas, vão estar sendo mitigadas ou reduzidas as suas questões frente a alagamentos e frente a inundações. Obrigado pela palavra. Obrigado.